Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz No redentor pra ter valor a tua ajuda, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei, um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aprições da dor Olá pessoal, mais um vídeo no canal Aqui o galo bonitão né, hoje a gente vai... Escorri aqui o prealipso, aqui as galinhas, tudo bonitinho, mas eu não vou falar disso Então, um problema deu aqui, né, foi um choco pessoal E ela... tava chocando E esses dias, ela... esses dias não, acho que foi... não, foi... foi esses dias Eu não esqueci de falar O que que é isso? É... eu esqueci de falar Quer dizer... eu esqueci de falar Agora que eu tô falando Ah não, o último vídeo que eu postei Então, depois eu falo por aqui Se eu não esqueci É... primeiro, antes de ver o vídeo, se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Então, e até o próximo... Nossa, eu tô falando Começou o vídeo ainda E já tô falando até o próximo vídeo Vocês brigam ali, olha pessoal As duas estão chocando, né pessoal Somente três ovos Só três ovos Nossa, mas só três ovos Nossa senhora, quase quebrou o ovo Vocês viram o que eu fiz? Olha isso que tá... Ah não Eu vou ter que pegar essa galinha aqui Olha que tem um chocando aqui Olha lá, ele tem um chocando Mas... Mas daí... Mas daí... Olha lá a polaquinha pessoal Olha lá, ela tá aqui agora Que eu acabei de soltar eles Só que eu não gravei o vídeo Olha lá a polaquinha, ó Como que é tão bonitinha, ó É polaquinha Então... Galinha da exceção Olha aqui Então... Perigo Neste mês Ah, mas que perigo? O que perigo? É muito perigoso Neste mês Tá começando Tá começando o que? Chocando É Às vezes Um só em uma zaninha Né? Na casa de vocês Se vocês chegam Na casa de outra pessoa Que vocês conhecem Na casa de uma galinha Alguma coisa Tá entrando no galileiro Pode Pode, ó Já que é bicho Porque Neste mês É época do bicho Ah, mas você não vai entrar aqui não Nossa É a época do bicho O bicho pega a galinha Come os ovos Por quê? Ele quer alimentar os filhotes, né? É Ele quer alimentar os filhotes E é por isso Que é o perigo Perigo Olha que zaninha Bonito Por isso que eu consigo Então Tome cuidado Antes disso Ele não tá pegando Faz isso Porque às vezes Você fala Ah, não vai vir Daí que o bicho vem Ó No outro canal Senhor, que eu já vou deixar aqui Aqui na descrição Vocês vão ver Que só tinha essa tela E o bicho Coisou, né? Aqui Olha aqui, ó É que Eu arrumei E eu e meu pivo Aqui, ó Ó, ó, ó Tava Rasgou aqui É Onde mais? É Acho que foi Mais ou menos Ah, não sei Não dá pra Aqui, ó Aqui Né? E agora O bicho tá querendo Vim de novo Pessoal Ele tá querendo Só que ele não consegue pegar Ele tá entrando aqui Olha aqui, ó É a mesma coisa, ó O bicho tá entrando aqui Não é a galinha Que faz isso Galinha Faz isso É o bicho O bicho tá fazendo isso Ele tem Todo dia Cada vez Fica mais Coisado Por quê? Porque Né? 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 Eita Tem que tomar Cuidado Cuidado Como o bicho Já pegou Acho que Muitas vezes Né, né? Mas eu só tô avisando De vocês, tá? Porque isso acontece, né? Mas Foi esse O vídeo de hoje Espero que gostem Inscreva-se no canal Ative o sininho De indicações E até o próximo vídeo Do canal Senhor Que ele já Falou